Pois é, Taylor, todos nós sabemos que a cooperativa de Cocal tem a energia mais barata de toda a região. Aliás, região não. Disputa prêmio a nível de Brasil. E isso atrai muitas empresas para a Cocal do Sul, porque é uma empresa, é uma energia limpa, uma energia barata e que não falta, não tem escassez. E isso faz com que o empresário tenha confiabilidade de trazer a sua empresa aqui para a região. O Bele é o presidente da cooperativa, mas quem está ganhando um pedacinho disso é Criciúma, porque São Simão é abastecido pela cooperativa aqui de Cocal do Sul. E agora a população de São Simão, através de uma parceria que foi feita com a prefeitura de Criciúma, vai ganhar a iluminação pública de LED em todo o bairro. Bele, é uma conquista para o pessoal do bairro, porque a gente sabe que a lâmpada de LED, além de trazer uma economia muito forte para o bairro, ela ilumina mais, não é? Com certeza, Ricardo. Além de iluminar mais, como você falou, tem a economia. A importância de nós estarmos economizando energia, para que num futuro próximo não haja nenhum apagão e a gente não fique sem energia. Então, essa é a importância da lâmpada de LED. E a gente firmou um convênio lá com o Clésio Salvaro, prefeito de Criciúma, onde a gente vai estar atendendo na parte da iluminação pública, porque a energia para a residência e para a indústria a gente já atendia. E hoje estamos fazendo a iluminação pública. Isso é muito importante para a Copercocal, para os diretores, para os colaboradores e também para o nosso associado. Ligou, em seguida a gente está lá repondo. E eu tive um encontro com eles há uns dias atrás, onde eu pedi para eles que quando verem uma lâmpada acesa durante o dia, que ligue para cá. Pois o consumo dessa lâmpada somos nós que pagamos. Então, a importância também de tu manter ela à noite acesa na sua totalidade, como durante o dia, todas elas apagadas para não ter um custo extra. Pois é, Bíblia, eu sei que a cooperativa fez investimento muito alto de uma linha de transmissão, para que não falte energia, para que tenha energia de sobra aqui no município. O governo federal já está dizendo que esse ano deve voltar ao horário de verão, devido ao consumo e já com algumas preocupações. Qual é o segredo da cooperativa estar sempre com energia estocada, sempre com sobra de energia? Ricardo, olha só, a gente tinha uma preocupação lá em 2014, quando ficamos presidente da Copercocal, na questão do transformador na subestação, pois tínhamos um transformador só. E um equipamento desse pode dar um problema de uma hora para outra. E com 17 mil associados, com quase 13 mil consumidores, nós ficaríamos aí de 15 a 20 dias ou 30 dias sem energia, até conseguir um transformador móvel. Fomos a Blumenau, na WEG, contratamos o pessoal para fazer um transformador para a Copercocal. hoje ele está ali trabalhando junto com outro que na época o Tito colocou quando fez a subestação. Estão os dois com 50% de carga. E agora a gente percebendo que temos uma linha de transmissão da Celesc que tem quase 50 anos, que está bem precária, a gente viu a necessidade de fazer uma linha de transmissão da subestação da Eletro-Sul até a nossa subestação em Cocal do Sul. Essa linha tem um custo de 15 milhões, ela já está com mais de 70% concluída. O prazo que nós temos para conectar essa rede é dia 1º de março de 23. Hoje à tarde, o seu Luiz, o dono da Lumar, o proprietário, temos uma reunião com ele para nós ver se conseguimos deixar essa linha pronta até final de novembro. Está adiantando a obra? Com certeza. Se ela ficar pronta final de novembro, dia 1º de janeiro nós conectamos essa linha. E aí, de um desconto de 20% em cima de uma fatura de 3 milhões, nós vamos ter 1.200, 1.200.000 de dinheiro no caixa da cooperativa de economia. Tá bom. Está aí, então, tendo novidades da cooperativa aqui de Cocal. Quem ganha agora é o bairro São Simão. Iluminação pública com a competência aqui da Cooper Cocal para toda a população. Amém. Amém.